É hoje que o céu vai se abrir E a glória de Deus vai descer sobre ti É hoje que o meu Deus vai fazer Milagres acontecerem por você Se prepare pra receber poder de Deus Se você crer, estenda a sua mão Eu vou profetizar Eu profetizo Eu profetizo que o mar vai se abrir Eu profetizo que as muralhas vão cair Eu profetizo com som e poder Eu profetizo algo vai acontecer Eu profetizo sobre tua vida agora E todo laço, todo mal vai embora Eu profetizo que você vai cantar O hino da vitória É hoje que o céu vai se abrir E a glória de Deus vai descer sobre ti É hoje Eu profetizo Eu profetizo que o mar vai se abrir Eu profetizo que as muralhas vão cair Eu profetizo com som e poder Eu profetizo algo vai acontecer Eu profetizo sobre tua vida agora E todo laço, todo mal vai embora Eu profetizo que você vai cantar O hino da vitória Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar O hino da vitória Vai cantar Vai cantar Amém.